O que mais nos interessou, me interessou principalmente, foi onde nós estamos aqui. Esse estágio é maravilhoso, precisa logicamente de um cuidado muito especial, tanto no reovado quanto nos balneários, na arquibancada. Isso é coisa que é muito possível de conseguir se ajeitar, se arrumar, deixar ele a ponto de ter vontade de treinar e jogar nesse reovado. Então, esse aqui foi um ponto muito principal da nossa busca, em conversar com o André, em conversar com a diretoria do União aqui de Almeirinho, para que a gente pudesse fazer essa parceria, que felizmente agora a gente começa a trabalhar e para que isso possa ser diferente a partir da próxima época. Acreditam que já no início da próxima temporada desportiva, quer este relevado, que apresenta muitos problemas, quer os outros de infraestruturas estarão já resolvidos? Vai estar resolvido, sim. A probabilidade é muito grande, principalmente do reovado, que é o que a gente mais precisa, ter um reovado com qualidade para poder desenvolver um bom futebol. Essa parte externa e balneários é uma coisa que parece ser muita coisa, mas com o tempo que nós temos aí, praticamente, a nossa ideia é começar um trabalho aqui a partir de maio, porque estamos fazendo vários orçamentos, procurando empresas para que possam vir e nos dar uma probabilidade de uma reforma com qualidade num tempo ideal, para que a gente possa utilizar o estádio, que é o que nós precisamos. E a época começa em setembro, então se começarmos em maio, a gente acredita que julho, junho, julho, agosto, a gente já possa estar utilizando o reovado e as dependências afora já possam estar numa situação que possamos receber também os nossos torcedores. Eu gostava de me fazer uma questão que ainda não foi falada. Como é que será constituído o plantel na próxima temporada desportiva? Quem é que serão os jogadores? Quem é que será o treinador? Então, essa é uma situação também que a gente está analisando, está assistindo todos os jogos, acompanhando alguns treinamentos também. A gente não procurou a comissão técnica ainda, não procurou os jogadores ainda do União, porque vem num momento decisivo do campeonato, faltam ainda três jogos para se terminar. Temos um tempo de verdade para poder programar essa situação, porque está onde eles estão na competição. E você conversa com o jogador, conversa com o treinador, com o preparador de goleiro, o preparador físico, pode tirar um pouquinho ainda o foco do campeonato. Sabe que é difícil chegar a uma condição de vencer essa competição ainda, mas, enquanto há chance, a gente não pode perder esse foco. A gente vai esperar pelo menos mais uma rodada passar, ver o que vai acontecer, para começarmos a sentar aí com a comissão técnica, com os jogadores, para que a gente possa resolver. Mas há alguns deles, jogadores, que terão o caminho da equipa profissional? Com certeza. E esse é um outro ponto positivo demais, que tem a União, a qualidade dos jogadores, o compromisso que eles têm. Então, o que nós pudermos utilizar do que já tem de bom aqui, nós vamos utilizar com certeza.